Você sabia que Wanda Maximov, nossa grande feiticea Escarlate, pode aparecer em Homem-Aranha 3 sem volta para casa? Bom, se você não tá ligado nessa teoria, fica até o final do vídeo que hoje eu vim trazer essa teoria bem bacana, bem interessante, muito legal pra vocês. Então, vamos lá pra teoria e fica ligado. Antes de sair, eu sou o Kami, antes de me avisar o meu canal e hoje estamos aqui pra trazer uma teoria muito legal que eu tinha visto, né? Ontem à noite, quando eu tava esperando o trailer de Homem-Aranha, ansiosamente igual muitos de vocês, acho que a maioria de quem é nerd, quem é fã, de Homem-Aranha tava esperando. E ontem eu acabei vendo essa teoria, se eu não me engano foi no Twitter, eu não sei, eu tava com um monte de coisa aberta. Acabei vendo essa teoria, eu achei muito interessante e um pouco louca, né? Mas ligou tudo na minha cabeça depois que o trailer saiu. Bom, ontem à tarde eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que WandaVision tentou nos avisar sobre o trailer de Homem-Aranha, né? Claro que a gente nunca vai saber se era essa a intenção, se a intenção era realmente dar spoiler de quando sairia o trailer de Homem-Aranha. Porém, né? Se você ainda não ouviu o vídeo, tá aqui, mas eu vou explicar por cima mais ou menos o que é. Tivemos alguma relação no primeiro teaser trailer do Homem-Aranha com WandaVision, né? Com referências de Halloween no primeiro teaser trailer lá, que mostrava o nome do filme. Logo na época que tava saindo o episódio Halloween de WandaVision. Também tínhamos várias figuras hexagonais, né? Que também faziam meio que referência, vamos dizer assim, que a gente não tem certeza. Mas que fazia meio que referência ao rex da Wanda. E no primeiro episódio, a Wanda, né? No final do primeiro episódio, a Wanda e o Visão, né? Decidiram tornar o dia 23 de agosto, o dia que tava marcado no calendário, aquele calendário que eles tinham o jantar com o Sr. Seara Hart. Então, eles decidiram tornar o dia 23 de agosto, o seu aniversário de casamento. E o dia 23 de agosto, todos sabemos que foi o dia, que foi ontem, né? Que foi ontem, que saiu o trailer de Homem-Aranha. Então, aí já temos essas mini ligações, essas mini coincidências, né? Pode dizer assim, não sei se... Coincidência? Acho que não! É muita coincidência, né? Pra ser coincidência. Então, mas temos essas mini ligações e ontem eu vi essa teoria que me deixou de boca aberta, literalmente. Porque agora todo mundo tá falando que todo mundo pode aparecer, né? Em Homem-Aranha. Agora pode aparecer Loki, pode aparecer Sylvie, por causa do multiverso. É Mephisto, só porque tinha um cara com cartaz do Homem-Aranha com dois chifres, né? É Mephisto, agora é o Matt Murdock, que eu já falei aqui na minha análise completa do trailer. Se você não viu, também vai estar aqui. Que eu quero muito que ele apareça, mas não sei. É Venom também que pode aparecer, que agora todo mundo... Então, muita gente criando teoria falsa, rapaziada. A verdade é essa, que muita gente criando teoria falsa. Porém, eu trouxe essa teoria aqui porque eu achei válida. Eu achei muito legal, então, mesmo se ela não acontecer, Já é alguma coisa que eu passo aí pra vocês Que eu quero que vocês tirem as suas conclusões, tá? Eu tô passando essa teoria aqui não como verdade. Eu não tô falando que isso vai acontecer e que isso é uma verdade concreta. Eu acredito nessa teoria, eu acreditei. Eu achei muito legal. Estou repassando pra vocês e quero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então, e deixem nos comentários, né? Claro, pra gente trocar aquela ideia marota, aquela ideia legal. E ver se a nossa ideia bate. E se não bater, também trocar uma ideia pra ver o que a gente pode ter em comum nessa ideia. Vamos lá pra essa teoria maluca. Porém, se você ainda não é inscrito nesse canal, já deixa eu pedir pra você se inscrever, Deixar o like nesse vídeo. Ativar a notificação, tem muito vídeo bom vindo. Valeu. Muito vídeo bom vindo. Toda quarta-feira, lembrando, né? Madrugada de quarta-feira, temos o Arif. O episódio do Arif, né? A análise mais rápida do YouTube brasileiro. Que eu tento ser, né? O mais rápido. E todos os sábados também temos as notícias nerdísticas. Que são as notícias da semana. Que ocorrem pela semana e eu deixo pra soltar tudo no sábado. Então, já se inscreveu, já deixa o like. Muito obrigado. Eu agradeço. Você me motiva demais a continuar com esse canal. E, né? A Downup realmente reerguei esse canal que eu tava muito tempo parado aí. Eu quero voltar com ele. Agora eu tô com gás total. Então, vamos lá pra notícia logo. Vamos pra teoria, né? Que é o que importa nesse vídeo aqui. Que é o que você clicou pra ver. Eu tô enrolando demais. Então, vamos lá. A teoria é a seguinte. Que Wanda Maximoff irá, né? Aparecer no filme de Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Muita gente falando que ela irá aparecer no pós-crédito, rapaziada. Por quê? Que logo após o filme, o Doutor Estranho, né? Junto com o Homem-Aranha, os Homens-Aranhas, né? Isso aí tava claro lá. Ele irá tentar fechar o multiverso, né? Igual ele abriu sem querer. Tentando conjurar um feitiço pra todo mundo esquecer quem era o Homem-Aranha. Ele abriu sem querer. Ele vai tentar fechar o multiverso. Porém, né? Como que ele vai fechar um negócio que ele não tem tanto conhecimento ainda? Ele não sabia do multiverso. O multiverso começou a ser mostrado pra gente em WandaVillian, né? No finalzinho ali. E depois foi apresentado completamente em Loki. E agora, né? Tá sendo... Ele tá sendo muito bem mexido e muito bem manipulado em What If, né? Agora, o What If, sim, é uma série clara do multiverso sendo, né? Usado na Marvel. O Dr. Lister não tinha conhecimento. É o que essa teoria deixa. Então, na hora dele fechar, ele não consegue fechar o multiverso. E acaba ouvindo os filhos da Wanda, rapaziada. Pedindo socorro, assim como ela ouviu na cena pós-trédito, né? Que ela tá na cabana e ela tá na cabana em forma astral lendo o Darkhold e acaba ouvindo seus filhos, né? Muita gente fala que era os filhos de outra realidade ou os filhos ou o próprio Mephisto brincando com ela e meio que, né, entrando na mente dela. Mas, né, até agora nada confirmado e nada foi nos mostrado. Provavelmente será mostrado em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Falando em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, é por isso que eu levo essa teoria como meio que uma verdade. Por isso que eu acredito nessa teoria. Porque Wanda Maximoff, né, a Feito da Escarlate, já está confirmada em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura há muito tempo. Muito tempo. Então, ela realmente, o que aconteceu naquela cena pós-trédito vai ser resolvido e vai ser mostrado pra gente no filme do Doutor Estranho. Então, se o Doutor Estranho está fazendo uma participação do tamanho que dá pra gente perceber que está em Homem-Aranha 3, por que não a Wanda aparecer realmente em um pós-trédito? E por que não ser exatamente o que ela diz dos filhos? A gente acha, a gente realmente acha, muita gente acha, né, eu sou um deles, que acha que Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura vai começar com uma briga entre os dois. E não necessariamente precisa, tá ligado? A gente gostaria de ver essa briga entre os dois? Sim, mas a gente gostaria muito mais de ver os dois trabalhando juntos contra um vilão maior. Talvez um Shuma Gorá da Vida, um pesadelo, porque o filme, né, vai ter uma temática mais assustadora, será o filme mais assustador do super-herói aí. Então, a gente não sabe. Porém, a teoria diz que o Doutor Estranho vai tentar fechar o Multiverso e ele acaba ouvindo os filhos da Wanda. Aí chega a parte da teoria que eu já acho que foi um furo, tá ligado? Que pode ser de outro jeito. Eu vou dar a minha versão aqui. A teoria fala que ele tenta fechar e acaba ouvindo os filhos da Wanda ao mesmo tempo que ela e ela aparece atrás dele com os olhos vermelhos, né, com o seu poder, exalando o poder meio que, né, atrás dos filhos dela e como se o Doutor Estranho soubesse de alguma coisa. O que eu acho que pode acontecer nessa cena pós-crédito, se ela realmente acontecer, seria o Doutor Estranho ir atrás dela. Vocês lembram que a Marvel, ela trocou a cena pós-crédito, que a Wanda está na cabana e a gente consegue ver um corpo descendo. Muita gente falou que era o Visão Branco chegando e muita gente falou que era o Doutor Estranho em forma astral. E esse pode ser o gancho. Ele ouve os filhos da Wanda, chamando a mãe deles e acaba indo atrás dela, onde quer que elas estejam. E acaba encontrando ela na cabana e lá se dá o filme, o começo do filme Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Ele tentando ajudar, porém ela está tão fora de si que a gente sabe que a Wanda, ela não sabe totalmente do poder que ela tem. Ela não sabe o quão poderosa ela é. Agora ela já tem mais noção, porém ela age muito no seu emocional. Então se ela está muito nervosa, ela está muito emocional, ela vai usar o poder de um jeito totalmente, vai sair de qualquer jeito o poder dela, entendeu? Então ela pode estar tão cega que ela começa a travar uma batalha com o Doutor Estranho ali mesmo. Que daí seja o começo do filme Doutor Estranho. Bom, essa é a única coisa diferente que eu penso dessa teoria. Mas eu acredito que possa rolar sim. E se rolar, eu vou gritar muito no cinema. Eu vou levantar a cadeira, eu vou pular porque eu gosto muito da personagem da Wanda, da Feitice de Escarlate. Essa é a teoria, rapaziada. Bom, eu quero saber a opinião de vocês, é óbvio. Quero saber se vocês acreditam nessa teoria. E se acreditarem e se tiver alguma coisa que vocês achem que pode ou não acontecer, deixem aí nos comentários também. Se você não acredita e tem alguma outra teoria, deixem aí embaixo. Que eu trago um vídeo falando só sobre a sua teoria e comentando sobre a sua teoria, né? Deixem aí embaixo que eu vou ler todos e responderei todos, tá? Responderei todos com o maior carinho. Então é isso. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito vídeo bom vindo, como eu sempre falo, vocês me ajudam muito e me motivam muito esse seu like e sua inscrição. Então é isso, valeu. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou. Fui. Até a próxima. Tchau.